Cartelinha na tela, escalação inicial do time mandante, o time do técnico Fernando Malafaia, João Neto, goleiro 19, Leco 8, Johnny 17, Torres tem a 16 e Pesce veste a número 9, o pivô desta equipe do Jaraguá. Do outro lado, Magnus Futsal que não perde, faz tempo já já falaremos, hein? Vamos lá com Johnny, o goleiro veste a 1, Rodrigo Capita 14, Lino 17, Kevin com a 10 e Sinoe. Este é o pivôzão da equipe do Magnus Futsal com a número 11, claro que o técnico é o Ricardinho. Essa bola voltou novamente, chega na quadra defensiva, o prequim do Jaraguá, a domina é essa jogada com o Leco, cabe o chute e o tapa! Gol do Jaraguá! É de Torres, camisa 16! Torres, você vai conferir aí a escapada! O chute cruzado na segunda trave, o Rodrigo tentou deslizar, a bola foi atrás da linha de cintura, numa ótima finalização do Pesce, encontrou na segunda trave, limpo, livre de marcação, o Torres, para colocar o time da casa em vantagem, comecinho do jogo, comecinho... É nas transições, a equipe do Magnus marcando lá atrás, aí teve um erro de passe, mais uma transição bem feita, o Felipe acabou chutando. Perdeu essa bola! Vem o time do Magnus, bola foi aberta para fazer! Gol do Magnus! É de Charuto, camisa 9! Perdeu a bola, deu molho, o time do Jaraguá, no 3 contra 2, não tem jeito! O João Neto está numa noite inspiradíssima, mas você vai conferir aí, ó, arrolado do Ricardinho, na cara para o Charuto, fuzila, empata o jogo na reta final do primeiro tempo, Charuto, camisa 9, Magnus Futsal 1, Jaraguá também 1, e teve sarradinha, Paulinho japonês! Gol, laço do Charuto, né, a gente viu? A nossa transmissão aqui na TVN Esportes, na LNF TV, usando sempre a hashtag LNF 2021, a bola volta a procurar o caminho do gol no segundo tempo, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, por enquanto, 1 a 1, jogo muito equilibrado! Capita, vamos lá, Jean Reis, frente a frente no 1x1, é tiro livre para a equipe do Magnus Futsal, você vê a preocupação aí, a concentração do Jean Reis, goleirão, camisa número 36, contra a experiência do capitão, contra a experiência dele, do cara, o capita, do Magnus, da seleção do Brasil! Pode ser o gol da virada, Rodrigo Capita, está autorizado, concentração, longa distância, vai partir para a bola, Capita! Gol do Magnus Futsal! É dele, é dele, é de Rodrigo Capita, camisa 14! Jogados 10 minutos e 23 para terminar, jogo no ângulo direito do Jean Reis, tapa bonito, tapa firme, para fazer o segundo! Gol do Magnus Futsal e virar o jogo! Magnus 2, Jaraguá 1, Paulinho japonês! Agora, os dois rápidos e habilidosos jogadores, aí o Torres acabou tropicando na bola para ele sozinho, bola aberta na ala esquerda, tem pressa a equipe do Jaraguá, Pet, só rolou a roladinha para o Dio, tapa! Gol do Jaraguá! Heróico! Heróico, Dio! Trabalhou bem demais, passes rápidos, inteligente, o Torres! Ele poderia ter finalizado, falou, quer saber? Dio, se consagra aí! Pegou com a parte interna, só deslocou o goleiro, o Johnny, para fazer o empate para a equipe do Jaraguá! Aponta para o Céus, comemora, jogo empatado, 46 segundos para terminar, fica dramático o fim de jogo, Paulinho japonês! Levanta o Torres, joga para a lateral, pode ser o último lance de ataque a favor da equipe do Magnus Futsal, em busca da vitória! Bola chega com o Capita, 7 segundos, 6, tem que ter pressa, tem que agilizar, 3 segundos para acabar, bola rolada, Lino, o chute, defesaça! Está sem goleiro, mas explodiu o tempo, não há tempo para mais nada, é fim de jogo! Terminou na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina!